Esse dia desses, uma amiga, 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 ela disse pra mim, pastor, eu fui arrebatada 11 vezes, e eu falei, meu Deus, porque eu não fui nenhuma, eu falei, meu Deus, eu fui arrebatada 11 vezes, ela falou, ai, as 11 vezes eu fui no inferno, eu falei, Deus, economiza poder aí, porque se for batirar aí pra ver o diabo, deixa eu firme aqui na terra, não é? Não, não, para com esse negócio de potencializar o inferno, dê valor àquilo que o céu faz. Não, não.